Eu conheci numa viagem de turismo Uma garota linda igual eu nunca vi Ela cursou a faculdade em Nova York Estagiou na academia em Madrid Já foi a França em reunião da classe Participou de convenção estudantil Já percorreu toda a América do Sul Atualmente está morando no Brasil Eu sei que ela fala inglês e o francês O castelhano e o português corretamente Eu já mandei diversas cartas de amor Me declarando em quatro línguas diferentes I love you em inglês Je t'aime em francês Tequeiro em castelhano E te amo em português I love you em inglês Je t'aime em francês Tequeiro em castelhano E te amo em português Eu sei que ela fala inglês e o francês O castelhano e o português corretamente Eu já mandei diversas cartas de amor Eu já mandei diversas cartas de amor Me declarando em quatro línguas diferentes I love you em inglês I love you em inglês Je t'aime em francês Tequeiro em castelhano E te amo em português I love you em inglês Je t'aime em francês Tequeiro em castelhano E te amo em português Legenda Adriana Zanotto